Caraca, você tá bom aí, meu amigo? Caramba, bicho, uma pancada dessa pode estragar os sensores, mas o que vai gerar maior dano não é exatamente a força, mas sim o jeito como você bate nele. O sensor de estacionamento virou um item básico no carro. Os alertas ajudam muita gente. A Amanda só descobriu que o sensor do carro dela tinha dançado na hora da revisão. O moço ergueu meu carro e me chamou. Você pode vir aqui, por favor? O carro tá batido. Eita! Como assim, moço? Tá batido. Então aí não tem garantia, né? Alguém bateu. E o carro ficou na rua. Então assim, a pessoa bateu e foi embora. Não se deu nem, né? Deixar um telefone. Aqui, ó. Aqui a gente tem, ele tá raladinho, ó. Um bom ralado. A lanterna aqui embaixo tá quebrada. E aí danificou o sensor. A gente dentro da engenharia busca achar a melhor posição pra esses sensores. Buscando uma harmonia do design com a performance. E quando a gente fala em performance, a gente tá falando de achar um posicionamento dos sensores de forma que eles cubram toda a região do veículo, sem deixar nenhum buraco. Você sabe que essa parte plástica, ela realmente deforma muito e volta, o que pra nós é bom. Só que o sensor, que é mais rígido, e a lanterna, que é dura, eles acabam quebrando mesmo. Sim. Pois é. Aí vacilos acontecem. Falta luz de freio no carro que vai à frente, ou quem vem atrás perde o tempo da freada. Claro que, esmagadoramente, a batida na traseira é por causa de distração, principalmente o telefone celular. Agora, no seu caso, um carro parado, estacionado, ai minha amiga, é contar com o bom senso das pessoas, deixar um bilhetinho, bater no seu carro. Tem mais motivos pra cuidar bem dos sensores? Hoje a função deles se multiplicou. Ajudar na manobra é só uma delas. Olha só, na lateral, na parte frontal. E esses carinhas aqui, que a sua preocupação era só não bater numa parede, foram promovidos. São eles, hoje, que trazem todas as informações dos carros semi-autônomos. Cada vez mais comum. Aquela frenagem automática é o sensor que mede a distância. Também o que mantém o piloto automático acelerando e desacelerando quando tem outro veículo na frente. E se quebrar um, como no carro da Amanda, se prepare. Um sensor, eles funcionam em paralelo. Se um quebrar, foi o caso aqui, todos deixam de funcionar. Tem que estar todos funcionando perfeitamente pra ver a captação dos movimentos atrás do veículo. Por dentro quebrou. Ele teve, o circuito interno dele quebrou, né? Com a batida, né? Bom, mas dá uma olhada que os sensores não são iguais uns aos outros, não. Aliás, o carro tem um sensor específico pra ele, com uma calibração feita pro carro. Tudo pra fazer com que as informações fiquem mais precisas. Preço da troca dos sensores desse modelo? Quase 500 reais. É necessário fazer a pintura antes da instalação do para-choque. E a gente faz a instalação do para-choque depois da pintura seca. E faz a instalação do para-choque no veículo. O conserto vale a pena. E o motorista tem razão em valorizar o acessório. A demanda por esse tipo de item cresceu bastante nos últimos tempos. Porque cresceu o tamanho dos nossos veículos, ele vem aumentando geração após geração. E também o tamanho das vagas é cada vez mais compacto. Além de uma busca constante, nossa, por maior conforto e maior segurança. A gente acostuma com coisa boa. Não é?